é urgente viu pessoal notícia muito urgente aqui sistema de tempestade no Rio Grande do Sul a chuva já se aproxima aí de 200 milímetros em 24 horas no centro sul do estado e vai continuar viu notícia muito atualizada aqui pra vocês toda a faixa entre Alegrete, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul e também a Grande Porto Alegre já está com acumulados entre 80 e 200 milímetros em apenas 24 horas. Também a tendência para esta terça-feira é de espalhamento das tempestades levando aí chuva torrencial para as demais regiões e chegando também em Santa Catarina. O cenário para os próximos dias nos dois estados é bastante preocupante sem querer dar terror aqui para ninguém. Você que está nessas áreas aí, muita atenção, há previsão de bastante chuva. A gente também vai dar uma atualizada aqui rapidinho no que aconteceu Santa Maria e como vocês podem ver o momento em que uma ponte foi levada pela força das águas em Arroio Grande, distrito aí de Santa Maria, Rio Grande do Sul, em Venâncio Aires também, Rio Grande do Sul, transbordamento do Arroio Castelhano, na linha Saraiva, interior de Venâncio Aires, na tarde de ontem, é impressionante as forças das águas, viu? Sobradinho também, chuva de 100 milímetros em 10 horas provocou aí muitas enchentes, situação é semelhante em outros municípios também, então muita atenção, já fico alerta aqui para essas regiões, há previsão de bastante chuva, viu? Você está no canal Anderson Santos, seja muito bem-vindo aqui, a gente vai fazer um convite para você que não é inscrito, já se inscrever aqui para estar acompanhando as notícias que a gente traz aqui do clima, do Brasil e no mundo, deixa seu joinha, seu comentário aqui também, é muito importante, valeu? Um grande abraço a todos vocês, tenham todos um ótimo dia! Um grande abraço a todos vocês, tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!